Infelizmente por esse assunto, né? Um pouco delicado, que é a questão de falta de chuvas. Você foi muito feliz, assim, quando se falou sobre essa questão da irregularidade. Nós já temos pontos aqui nas cidades que tem precipitações até consideráveis, né? Exatamente. Infelizmente não está contemplando a nossa barragem da Corsã, sabe? Então a nossa dificuldade continua, nós temos uma situação de alerta, já tenho passado para a comunidade, antes eu passava sobre uma questão de atenção e agora nós já estamos aí... De alerta. O sinal vermelho já acendendo aí por conta dessa falta de chuvas. Então o nosso volume da barragem já está bem prejudicado, né? Tem momentos do dia que a gente traz praticamente todo o rio para a Lagoa Vermelha, né? Ela para de correr e aí eu posso garantir para vocês, se não fosse aqueles investimentos que a gente fez ali, sabe? Na ampliação da barragem, com certeza absoluta nós já teríamos um problema maior agora nesse momento. Foram providenciais? Com certeza absoluta, né? A gente conseguiu triplicar ali o volume armazenado, né? Então hoje a gente tem um espelho d'água ali de aproximadamente 10 mil metros quadrados e uma profundidade média aí de 2 metros e meio a 3 metros. Então isso consideravelmente, sabe, nos dá uma segurança um pouco maior. Mas a gente não sabe, né, Ademar? Não me preocupa, não é nem tanto o momento, mas sim a situação da previsão para os próximos meses. Aí sim me deixa extremamente preocupado. Porque veja você que há uma tendência aí que fevereiro e março também não chova, sabe? Chova abaixo da média. E a gente já vem há dois anos chovendo abaixo da média. Nós temos hoje um déficit de aproximadamente mil milímetros de água, né? Tem órgãos de pesquisa aí que já estimam que é a maior seca dos últimos 100 anos. Então realmente a agricultura aí é bastante prejudicada. E agora chegando aí o ponto de a gente estar preocupado também com o abastecimento público.